O DJ K1 Chão, chão O WC P-p-p-p-p-p-p-p-duelo Essa aqui já virou fé E aí, aí, aí Isso é passem de bandido As novinha tão gostando Palmeia, brase, sub As bugou, palma, desce Palmeia, brase, sub As bugou, palma O WC O DJ K1 O DJ K1 Te chamou, te chamou P-p-p-p-p-p-p-duelo Mas joga o braço para cima Isso é passem de bandido E depois joga pro lado As novinha tão gostando Vamos lá, 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 vamos O DJ K1 Chão, chão O WC P-p-p-p-p-p-p-p-p-duelo Essa aqui já virou fé Isso é passem de bandido As novinha tão gostando Palmeia, brase e sub As mudou, palma, desce Palmeia, brase e sub As mudou, palma O WC O DJ K1 O DJ K1 Te chamou, te chamou P-p-p-p-p-p-p-p-duelo Mas joga o braço para cima Isso é passem de bandido E depois joga pro lado As novinha tão gostando Vai o leque Esse, primeira vez Vai o leque Vai o leque Mab Rasga um bobão Vai o leque Vai o leque Vámona aqui, vámona aqui